Primeiro a paisagem. Um território áspero queimado pelo sol. Morros de salalé, enormes e caprichosos, como catedrais barrocas, enrompendo aqui e além, por entre o capim seco. As acácias frágeis, alucinadas, flutuando ao longe contra a linha trémula do horizonte. Depois o homem. Um mulato, muito magro, descarnado, abraçado a um contrabaixo. Era a primeira vez que eu ouvia um contrabaixo. Puxei a minha mãe pelo vestido. Quem é aquilo? Em contraste com o homem, o instrumento parecia ainda maior. Um animal poderoso, sólido e ameaçador, capaz a qualquer momento de cair sobre ele esmagando-o. O músico acariciou as cordas e o contrabaixo, soltou um queixume grave de elefante velho e despertou. No mesmo instante o sol deslizou num sopro para além das acácias, incendiando o horizonte. No céu, em convulsão, navegavam grandes aves brancas. A minha mãe apertou-me o braço. Isto não pode ser. Existem, todavia, imagens daquela tarde. Ou existiam? O meu pai tinha uma pequena máquina de filmar Super 8 e andava sempre com ela. A bem dizer, já não sei a esta distância se aquilo que recordo é o que vi e ouvi em toda a autêntica extensão daquela tarde improvável. Ou o que mais tarde revi em ocasiões diversas, como aniversários, encontros de família, etc. Na pequena tela de cinema montada na sala de estar da nossa casa. Teria 5 ou 6 anos naquela época, não mais do que isso. Fecho os olhos e vejo a tarde em tons de sépia. E ao princípio não há qualquer som. Caçadores pousam para a fotografia, ao redor duas gazelas mortas. O meu pai tem um cinturão cheio de perdizes. Sorri. Vejo depois a minha irmã correr em direção a mim, ou à câmara, pouco importa. E então, sim, lá está ele. O contrabaixista. Os pequenos olhos a fugir, inexplicável, sobre o imenso céu de África. Uma alucinação feliz. Passaram-se os anos. Cresci e fui descreendo, à medida que crescia, de memória daquela tarde. Então, numa noite sem esperança, entrei por acaso no Jambori. Um bar que desde há muitos anos atrai quem quer que, em Barcelona, vá à procura de boa música. E vi-os, ao mulato e ao seu contrabaixo. O mulato estava mais velho. Muito mais velho mesmo. E ainda mais seco e miúdo. Mas tinha o mesmo brilho de desafio nos pequenos olhos redondos. O contrabaixo, esse, pareceu-me exatamente igual. Fiquei ali a vê-los, a ouvi-los. Havia ainda um pianista, um percussionista e um sujeito gordo melancólico que tocava reco-reco e, por vezes, também cantava. Imerso na penumbra, no fumo absorto, numa música que parecia fluir não do palco, mas do meu próprio coração. Quando a música terminou, fui ter com o contrabaixista. Estendi-lhe a mão. Creio que o conheço. Ouvi-o tocar uma vez, há muitos anos, num lugar sem nome. Tenho tocado em muitos lugares sem nome? Aquele era especial. Era mais uma abstração do que um lugar. Vi-o tocar em plena savana. A vida inteira quis saber o que você fazia ali, sozinho, um homem com um contrabaixo. Ele sorriu. Os olhos acenderam-se num lampejo de alegria. Ah, então você estava lá. Saímos juntos, para a Praça Real. Sentámos-nos num banco, eu, ele e o contrabaixo. Era uma noite suave, de fim de verão. Ficámos em silêncio largos minutos, vendo dançar as sombras negras das palmeiras. Venho sempre aqui, a esta hora, sentir saudades de Benguela. As palmeiras são as mesmas em toda a parte, não acha? Tinha outra pergunta para lhe fazer. Uma questão que coloco a todos os contrabaixistas. Porquê o contrabaixo? O velho baixou os olhos, sorriu. Um contrabaixo tem de ser grande. Caso contrário, ninguém dá por ele. Como ninguém. Ok. Foi o contrário. Eu era o mais novo de 15 irmãos, e o mais baixo também. Comecei a tocar contrabaixo para que dessem por mim. Imagino que eu tivesse optado pelo cavaquinho. Você teria esquecido aquela tarde, não teria? Num banco, a poucos metros do nosso, um jovem casal abraçava-se e beijava-se e gemia numa ânsia feroz. Parecia um espetáculo erótico, encenado de propósito para a meia dúzia de vadios e turistas tresmalhados que ainda se passeavam pela praça. Mas era provavelmente o inverso disso. Ali, naquele instante, só eles existiam. O velho suspirou. Seja como for, a mulher que o gostaria que tivesse reparado em mim nunca reparou. Assim, fiquei com o contrabaixo. Certo. E podia finalmente dizer-me o que fazia ele naquela tarde longínqua, algures em plena savana, que é o lugar mais parecido com lugar algum a muitos quilómetros da cidade mais próxima. O contrabaixista voltou a suspirar, mas desta vez tinha um sorriso irónico a flutuar nos lábios. Tanto quanto me lembro, tocava Mingus, meu jovem amigo. Tanto quanto me lembro, tocava Charles Mingus.